Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai começar a debulhar nossos assuntos, sobre os nossos conteúdos. A gente vai entender um pouquinho mais, então, na aula de hoje, a diferenciação das células. Então, a gente vai ter as células procariontes e as células eucariontes. Qual a diferença das células procariontes e das células eucariontes? Vão ser células que vão estar presentes nos seres vivos. A gente vai ver a única diferença aí é a estrutura dessas células. As células procariontes, elas vão ser classificadas, vão se diferenciar das eucariontes, por elas terem uma estrutura simples. E uma das grandes características das células procarióticas vai ser a ausência do núcleo, protegendo ali o material genético. Então, esse material genético, ele vai ficar disperso no citoplasma dessa estrutura celular. Enquanto as eucariontes, elas vão ter um núcleo, elas vão ser bem definidas, né? A estrutura mais complexa, a gente vai ver a presença de mais organelas. Então, ela vai ser uma estrutura mais complexa. As células procariontes, como o próprio nome diz ali, pró, vai vir do grego, que significa antes, primeiro, o que antecipa, né? E carion, também do grego, que vai significar núcleo, ou seja, antes da existência do núcleo, antes do núcleo, tá? Então, essas células procariontes, como eu falei, elas vão ser formadas aí por citoplasma, ribossomos e material genético, tá? Eles vão ter uma membrana plasmática e vão ter ausência de carioteca, dividindo esse núcleo celular. Então, a gente vai ver aí o material genético, que fica no nucleóide, que é um núcleo não separado, e é uma região que vai ficar ali no citoplasma, ou seja, dentro dessa célula, que vai abrigar aí o material genético. Os seres que vão ter células procariontes, eles vão ser seres unicelulares. O que isso significa? Que o indivíduo, o ser vivo, que for procarionte, ele vai ter apenas uma única célula. Aí, a gente vai destacar quem, né? As bactérias e as cianobactérias, tá? Que vão ser aí procariontes. Algumas características desses seres procariontes. Os cromossomos, ou seja, o material genético, vai ser composto apenas, né, por uma molécula simples de DNA, que vai ter proteínas e não vai ser separado do citoplasma por alguma membrana, como no caso nas eucariontes, a gente vai ver essa membrana, que é o núcleo, tá? Então, nos cromossomos, ele não vai ter. O citoplasma, ele vai possuir ribossomos ligados a essa molécula de RNA mensageiro, chamados de polirribossomos. E o material genético vai ficar localizado no nucleóide, tá? Então, não tem núcleo. Localizado no nucleóide. O tamanho, né, o formato também vai ser diferente. Ele vai ser, né, numa forma simples e o tamanho vai variar aí em torno de 1 a 10 micrômeros de diâmetro. Então, elas são bem menores do que as eucariontes. A parede extracelular, ela é mais rígida e sintetizada no citoplasma. A divisão celular nas células não ocorre mitose. E na energia metabólica, ela não vai possuir mitocôndrias, tá? Mas ela vai ter enzimas oxidativas ligadas, tá? Na membrana celular, que vai, né, auxiliar nessa energia metabólica, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as células eucariontes, ou células eucarióticas. Elas são mais complexas, tá? O nome, né, como no grego, a gente viu também ali das procariontes, a gente vai ver as eucariontes. Vem o eu, né, do significado no grego verdadeiro, e cárion, núcleo. Então, né, núcleo verdadeiro, ou seja, possui um núcleo, né, que vai estar ali rodeando esse material genético, protegendo esse material genético. E isso é a principal característica das células eucarióticas, tá? A gente vai ver esse núcleo protegendo todo esse material genético, tá? Celular. Então, a gente vai ver muitas organelas no interior, né, dessa membrana, né, dispersos pelo citoplasma dessa célula. A gente vai ver indivíduos eucariontes, tanto unicelulares, como no caso das amebas, tá? Ou também os pluricelulares, como os animais, tá? Os vegetais, os fungos. A gente vai ver os reinos protista, reino funge, reino plantai e reino animalha. Agora, as características dos eucariontes. A gente vai ver um sistema de membrana também. Vai ter a sua função, tá? A separar os processos metabólicos. Pode ocorrer de acordo com as moléculas que devem ser absorvidas, das diferenças enzimáticas, tá? Que vai ter entre essa membrana. O cromossomo e o DNA vai apresentar uma maior quantidade de DNA. Eles vão ser divididos ali desse citoplasma, né? Então, não vão ficar dispersos nesse citoplasma. Eles vão ficar protegidos por uma membrana, né, chamada de núcleo. O citoplasma, tá? Ele vai ser a parte que vai envolver ali, né, todo o interior dessa membrana plasmática e vai formar ali, né, uma matriz pra acomodar todas as organelas, tá? Então, organelas. Professora, o que é organela, né? A gente tá vendo aí que as organelas vão ser os órgãos dessa célula. Então, o citoplasma, ele é como se fosse, né, ali uma base, tá? Pra que haja interação de algumas organelas, pra que haja ali, né, acomodação dessas organelas. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais, né, a função do citoplasma, tá? O citosol é a parte que vai possuir moléculas de águas, íons, aminoácidos, enzimas, tá? Pra participar aí de várias funções químicas dessa célula. A membrana plasmática, uma das suas funções é separar o citoplasma do meio extracelular. Ela que tem a permeabilidade seletiva, vai selecionar, né, os produtos que vão entrar, os produtos que vão sair. Então, como eu falei, né, essa célula eucariótica, ela é mais complexa, ela é, né, cheia aí de organelas. E a gente vai ver algumas organelas, né, o núcleo, nucleolus, mitocôndria, vacúolus, leucoplastos, complexo de Golgi, perixossomos, retículo endoplasmático, rugoso, o liso, os lisossomos, os cloroplastos, o cromoplastos e o leucoplastos. Algumas organelas a gente vai ver em específico nas plantas. Algumas organelas a gente vai ver em específico nos animais, né? Então, a gente vai ver, né, que dependendo, né, da estrutura, dependendo do reino daquele ser vivo, né, a gente vai ver algumas características, algumas organelas responsáveis em manter, né, a vida daquele ser vivo, em dar coloração, né, alimento para aquele ser vivo. A gente vai ver, por exemplo, né, os cloroplastos que vão ter a pigmentação, da pigmentação verde, né, para as plantas. Então, é específico da planta, os cloroplastos para auxiliar na fotossíntese. Então, dependendo ali da estrutura, né, a gente vai ver a estrutura celular, né, dessas células em relação às plantas, mais rígidas. Já no ser humano, né, as células são mais permeáveis. Então, existe, lógico, uma diferença nessa estrutura física das células eucarióticas entre si, dependendo do reino, tá, que a gente vai estar trabalhando com essas organelas, mas em si, tá, a função, né, daquela organela, daquela, né, enfim, vai ser igual ali nas eucarióticas. A classificação delas é igual, certo? Agora, a gente vai comentar um pouquinho sobre a diferença de uma para a outra, para a gente tentar entender um pouquinho melhor, fixar um pouquinho melhor o conteúdo. Então, na estrutura da procariótica, a gente vai ver um diâmetro entre 5 micrômeros, na eucariótica 100. Na célula procarionte, tá, a gente vai ter um funcionamento simples e na eucariótica complexo. Na procarionte, a gente não tem organelas membranosas, já na eucariótica a gente possui. Na célula procarionte, a gente tem o material genético no citoplasma disperso, tá, e na eucariótica, a gente vai ter dentro do núcleo. Na procarionte, a gente vai ter a molécula de DNA circular, e na célula eucariótica, a gente vai ter uma molécula de DNA longa e filamentar. Na procarionte, ela vai se reproduzir por visão binária assexuada, e já na eucariótica, a gente vai ter uma reprodução por mitose e meiose. Na procarionte, a gente vai constituir seres unicelulares, ou seja, de apenas uma célula, e na eucariótica, tanto unicelular, como as amebas, e pluricelulares, tá, como os animais. Na célula procarionte, tá, ela vai pertencer ao reino monera, e as eucarióticas, tá, reino protista, funge, plantai e animalha. Células procarióticas, vão constituir aí de bactérias, arqueas, tá, e nas células eucarióticas, a gente vai ter os fungos, as plantas e os animais. Certo, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar aqui pra esclarecer pra vocês. Ok? Até breve! Tchau, tchau!